Hoje foi o dia de testagem em alunos do ensino médio e funcionários do colégio estadual Félix Mendonça, aqui em Itabuna. Foram realizados 60 testes do tipo PCR. Tendo em vista que os professores da unidade já tomaram a segunda dose, segundo a diretora, a medida vem para segurar a saúde de todos. Aqueles profissionais que não tomaram a vacina e todos os estudantes. Tem mais ou menos 30 dias que nós retornamos o ano leitivo de forma presencial. Então os pais confiam muito na escola, a equipe, ela veio toda de professores e funcionários. Então realizar a testagem na escola certifica para a gente, para os pais, para os professores, o quão bem está a equipe. Bianca gostou da iniciativa. É importante para mim, não só pelo fato dos alunos estarem todos juntos na escola, mas também em preocupação às famílias e todos os alunos.